Olá, amor! Chegou uma caixa de ovos aqui, vou mostrar algumas comprinhas, tá? Nesse vídeo vou atender o telefone, que a venda de água tá bombando, pra glória de Deus. Chegou mais água, que a água não tá parando. Já desceu algumas, mas meu marido já vai de novo comprar água, tá bom, gente? Então é isso. Olha, amor, chegou Nikito, água sanitária. Absorvente alas e esse salgadinho aqui, esses pontinhos aqui, a gente sempre tem que fazer, assim, de última hora, né? Aí aqui meu marido já comprou água de novo, a gente já descarregou aqui, algumas dali, ó. Deixa eu ver, amor. Crédito? Tá. Ó, ó, tá. Ó, gente, o que chegou aqui foi o coio de taresco, tá? É, ele vende bastante. Estava arrumando ali a frasileira e salgadinho, que não tem mais, terminou o fitinho. Vê? Eu vou botar lá. Ó, tá vendo? Ui! Ai, que delícia! Ai, esse daqui é muito bom, gente. Aqui tá o mesmo. Gente, olha, também chegou aqui, é, escova, né? É papel de presente, mas olha aqui pra vocês. São vários. Aqui tem 20 reais de papel. E vai comprar lá no centro, ó. Não sei exatamente quantos tem, mas é bem legal pra presentear, né? Ó, as estampas que tem, tem bastante mesmo. Não parece, mas tem bastante Natal, aniversário, né? O pessoal sempre vem comprar uma coisinha de cosméticos. Eu não tenho mostrado a caixa Natura, a caixa Natura pra vocês, ó. Tem bastante aqui. Muito legal. Aí também veio o gilete. Isso aqui, ó. Saco de café. É, pinça, ó. Ele chegou aqui, ó. Aí, ó. Celebridade aqui no começo. Celebridade aí, ó. Você não conhece a celebridade aí? É isso, é. É isso. É isso. Vai. Tá encher de água. Eu gosto de tirar foto quando os garrafão. Tá tudo cheinho, né? Olha aí, ó. Então é isso. Esse foi o vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Beijão, tchau, tchau. Tchau. Tchau.